Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que bem. Olha, Vladimir Putin está preparando o ataque final. Essa informação que já está rolando na mídia internacional que eu quero trazer aqui para vocês. Seriam no mínimo ali 500 mil soldados utilizados neste ataque final, nesta tentativa de dominar totalmente a Ucrânia. Quando é que seria este ataque mais ou menos aí que estão dizendo? Bom, estão falando que vai ser ali por volta do dia 24 de fevereiro, que seria o aniversário de um ano desta guerra que está em curso. Emmanuel Macron também entrou na mira agora de Vladimir Putin. Isso mesmo, gente. Por quê? Por causa do fornecimento de caças. Então a coisa está avançando. Vamos falar sobre isso. No vídeo de ontem, eu até comentei com vocês sobre um relatório da própria OMS que está instruindo o mundo, os governos, de como agir em uma emergência nuclear, estocando medicamentos e também na atuação nos hospitais, na atuação pelos agentes de saúde. Então a coisa realmente está aprofundando. Peço o seu like, seu compartilhamento no vídeo, sua inscrição aqui no canal. Está vendo no Facebook? Clica para seguir a página. Antes da gente entrar no assunto em definitivo, deixa eu dar só um recado para você, pessoal. Essa semana eu vi uma notícia de reajuste de 18% no salário de juízes. Isso mesmo. Servidores que, por sinal, já ganham meros, só isso, 39 mil reais por mês. Fora bônus que superam aí mais de 1.600 reais. E para fechar esse combo, quando eles se aposentam, vão continuar recebendo o mesmíssimo valor ali todos os meses na sua conta. Simplesmente, sem faltar, sem atraso, sem problema nenhum. Mas e quando a gente se aposenta? O que é que acontece? Ou será que nós vamos aposentar? Quando a gente estiver bem cansado, bem velhinho mesmo. Não vai acontecer nada, né, gente? Porque a gente não precisa aposentar, né? Deve ser só para esses caras aí em cima, né? Ironia. Bom, deixa eu te dar uma dica. No final desse vídeo aqui, eu vou te apresentar uma oportunidade exclusiva. Sobre os sete principais negócios que podem colocar de 5 a 10 mil reais no seu bolso já em 2023, todos os meses. Sem precisar ter experiência, sem precisar sair de casa, muito menos formação superior. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. É, meus amigos, a Rússia mobilizou 500 mil soldados. Basicamente isso. Estão dizendo que até mais que 500 mil. Para uma grande nova ofensiva na Ucrânia no aniversário da invasão de Vladimir Putin. Quem que está alertando isso? É o ministro da defesa de Kiev. Ele falou na noite passada, antes que o Kremlin alegasse que vai ganhar a atenção do mundo em 24 de fevereiro. Então os caras já estão anunciando. Falando na televisão francesa, Olesk Reznikov disse que os militares russos planejam convocar o grande número de soldados para montar outro ataque ao seu país. 24 de fevereiro marcará 365 dias, desde que as tropas de Moscou entraram pela primeira vez na Ucrânia. Bom, o que o Vladimir Putin esperava, o que o Kremlin gostaria, é que seria uma derrubada rápida do governo da Ucrânia. E isso não aconteceu. Está sendo uma guerra longa e dolorosa e muito desgastante. As forças da Ucrânia conseguiram até desocupar algumas áreas, fazendo com que a Rússia sofresse um revés. Agora, apesar de tantos contratempos, Putin se prepara para lançar outra grande nova ofensiva para poder tomar completamente a Ucrânia. O ministro de Putin, Sergei Lavrov, disse que os diplomatas russos estão trabalhando em algo grande para garantir que os eventos liderados pelo Ocidente, em Nova York e outros lugares, não sejam únicos a chamar a atenção do mundo. Sem fornecer detalhes sobre o que eles planejam, é lógico. Imagens de satélite estão mostrando este grande acúmulo de tropas de Vladimir Putin, ali novamente na fronteira com a Ucrânia. O que vai levar essa guerra a um outro nível. Então ele não está arredando o pé. Bom, quem não está arredando o pé também é o Ocidente. Precisamos enfrentar a Rússia diretamente, em vez de deixar a Ucrânia fazer todo o trabalho. Sabe quem é que disse isso? O ministro, o chefe do Comitê de Defesa do Reino Unido. Na última segunda-feira, o chefe do Comitê de Defesa britânico, o Tobias Elwood, disse durante uma entrevista que o seu país deveria enfrentar os russos de modo direto. Ele afirmou que o Reino Unido está envolvido no conflito ucraniano e deveria enfrentar a Rússia diretamente. Agora estamos em guerra na Europa. Precisamos entrar em pé de guerra. Estamos envolvidos nisso. Mobilizamos nossos processos de aquisição. Estamos doando equipamentos para a Ucrânia. Precisamos enfrentar a Rússia diretamente, em vez de deixar a Ucrânia fazer todo o trabalho. Pessoal, essa declaração mostra que o Ocidente e a Rússia estão indo para esse confronto direto e que todos os alertas que já foram suados de que isto pode se tornar ou já é uma terceira guerra mundial estão corretos. Inclusive, como eu citei no início do vídeo, a questão do relatório da OMS dando já um alerta para o mundo. Vai ter uma emergência nuclear. Aqui está um guia para vocês atuarem. Está certo, pessoal? Porque, de acordo com as questões de pandemia, existe um guia. Ele foi modificado para a pandemia que aconteceu para mostrar ao mundo. Vocês devem agir assim, 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 assim. Agora nós estamos vendo que vai ter uma outra emergência. Só que dessa vez não é por um vírus, mas por uma guerra nuclear. Então aqui está um guia de como vocês deverão atuar nisso tudo. É basicamente isso, gente. Então olha o ponto que nós estamos chegando no mundo. Isso é gravíssimo. Bom, e continuando, ele ainda declarou que o Reino Unido deveria seguir o mesmo rumo dos outros países e subsidiar de maneira apropriada os militares. Ele disse assim, ó. Se vemos que a Rússia quer fazer mais coisas no Báltico, por exemplo, haverá uma expectativa, na realidade, antecipação de que participaríamos disso. Isso também requer forças terrestres, aéreas e marítimas. Ele também enfatizou a carência de aumentar a verba no âmbito de defesa, em especial para modernizar as unidades terrestres. E não parou por aí. Para você ver como a coisa está se aprofundando e colocando ainda mais em rota de colisão esses grandes players mundiais, né? Vamos dizer assim. Emmanuel Macron deixou a lei Vladimir Putin muito bravo, enfurecido. A Rússia enfurecida, porque ele não está descartando, né? A relutância dele de enviar caças para a Ucrânia. O presidente francês disse que a França não exclui o envio de caças, mas estabelece condições antes que tal medida seja tomada. Incluindo não levar uma escalada de tensões ao usar a aeronave para tocar o solo russo. E não resultar no enfraquecimento das capacidades do exército francês. Então, o Macron está dizendo o seguinte, ó, nós vamos fornecer, mas a Ucrânia tem que nos prometer de que não vai fazer ataques no solo russo. Será que isso vai acontecer? É uma guerra, gente. É uma guerra. Então, a Ucrânia, ela pode se sentir no direito, e acredito que tem, de também atacar o solo russo. Já que a Rússia está atacando o seu solo. É assim que é uma guerra. Os comentários provocaram fúria em Moscou, onde Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Interiores da Rússia, ela disse o seguinte, Perdoe-me, mas isso é um absurdo. O presidente da França está realmente certo de que, se armas, armas pesadas e aeronaves forem fornecidas a Kiev para conduzir operações de combate, isso não levará a uma escalada na situação? Ou seja, ela está dizendo, vai escalar. E aí coloca França e Rússia em rota de colisão. Então, além disso, pessoal, já foram fornecidos ali vários tanques de guerra para a Ucrânia, o que tem deixado realmente revoltado ali o Vladimir Putin. Então, o cara está revoltado com isso tudo porque, queira ou não queira, isto acaba atrasando os planos que ele possui. Ele deseja ali dominar logo, a tentativa era essa, dominar de forma rápida a Ucrânia, fazer a tomada. Não aconteceu, já está chegando a um ano dessa guerra e só vai se aprofundando mais, né? E vai acabando demorando ainda mais. E o mais perigoso, que é o que eu venho enfatizando nos últimos vídeos, é colocando em rota de colisão, de guerra direta, países do Ocidente contra a Rússia. O que pode levar fatalmente a um confronto nuclear, o que ninguém deseja. Bom, comenta aí, deixa sua opinião sobre isso tudo. Se você acha que isso pode evoluir realmente para um confronto nuclear ou não, qual é a sua opinião? Dê aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações e no nosso Facebook peço a você que clique para seguir a página, tá certo? Bom pessoal, como prometido, sei que provavelmente você não é um juiz que está me assistindo aqui, mas eu quero pelo menos te dar a chance de você poder deitar no sofá, relaxar no final de semana e de ter a tranquilidade de que tem um dinheiro lá no banco, está guardadinho e suas contas estão pagas, sem preocupações. Bom, uma das melhores formas de você se proteger e de atingir esse nível, hoje, é aprendendo sobre os 7 negócios altamente lucrativos no mundo digital, que podem colocar de 5 a 10 mil reais de lucro no seu bolso todos os meses, só depende de você. Você está vendo aqui na sua tela, alguns dos resultados que as pessoas estão tendo nos últimos meses, depois que tiveram acesso a essa oportunidade extremamente lucrativa, trabalhando direto de casa pessoal, no conforto de casa. Renato, como é que eu faço? É fácil. Clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e no Facebook que eu vou deixar no primeiro comentário, você vai ter a chance de falar exclusivamente com meu amigo e mentor desses negócios, Thiago Gomes, que foi responsável por me mostrar essa oportunidade e que também está mudando a vida de várias pessoas. Então pessoal, quer receber aquele reajuste salarial e não depender do desgoverno que está aí? Clica no link na descrição aqui e no Facebook no primeiro comentário. Que Deus abençoe. Aproveite essa oportunidade. Forte abraço e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.